Neste vídeo nós queremos calcular 3 a dividir por 0,75. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Mas antes disso, vou dar-vos uma sugestão. Imaginem que tem 3 unidades e nós queremos dividir, de facto, 3 por 0,75. Mas reparem que 0,75 são 75 centésimas. Então, vamos tentar dividir estas 3 unidades em centésimas. Reparem, eu agora tenho isto aqui dividido em centésimas. E agora posso pensar como é que eu posso dividir aqui estas 3 unidades, que na prática dá 300 centésimas, que estão aqui, em grupos de 75 centésimas. Bom, e aqui tenho um diagrama e já está aqui dividido por cores. No fundo, nós dividimos estas 300 centésimas em grupos de 75 centésimas. É isso que está aqui representado. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem usar este diagrama para determinar os resultados aqui desta divisão. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Então, tal e como eu vos disse, nós temos aqui 3 unidades. E aqui temos estes 3 quadrados que representam as 3 unidades. Mas nós queremos pensar nestas 3 unidades em termos centésimas. Porquê? Porque aqui temos 75 centésimas. Então, nós dividimos isto em centésimas. Ou seja, cada uma destas unidades foi dividida em 100 partes iguais. E agora podemos pensar nesta divisão como quantos grupos é que nós conseguimos fazer de 75 centésimas com estas centésimas que aqui estão. Que são quantas? São 300, porque cada um destes quadrados tem 100 centésimas. Então, podemos pensar, 300 centésimas podem ser divididos em grupos de 75. E quantos grupos é que resultam daí? Reparem, nós já temos isto aqui dividido. Reparem que esta zona aqui é roxo. Tem quantas? Tem aqui toda uma coluna. Uma coluna de 10. Ou seja, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Ou seja, 70 centésimas aqui. E depois temos aqui mais 1, 2, 3, 4, 5. 75 centésimas. Então, aqui temos um grupo, reparem, aqui temos um grupo de 75. Depois aqui, a verde, temos outro grupo de 75. Reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas mais 5 centésimas. Dá 70 aqui destas colunas mais 5. Ou seja, aqui temos mais um grupo, dois grupos de 75. Aqui, temos mais um grupo, reparem que vai ser um grupo, exatamente de novo, de 75 centésimas. E, finalmente, temos aqui um quarto grupo de 75 centésimas. Então, quantos grupos é que nós podemos formar de 75 centésimas com 300 centésimas? Podemos formar 4 grupos. Quer dizer que 300 centésimas a dividir por 75 vai dar 4. que é a mesma coisa que dizer que 3 a dividir por 0,75 é igual a 4.